Bora, agora a gente vai em busca de uma Alp Desert Hydra. Cês são malucos, véi. Ah, aqui vai dar merda, mas bora, vamos querer. Mano, a gente tem poucas tentativas. Tamo arriscando alto. Mas se não pagar, não tem importância. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PicPay. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Salve, salve, salve meus lindos. Como é que cês tão tudo na paz? Começando mais uma livezinha. E eu já comecei a livezinha gravando um vídeo pro YouTubezinho também. Então salve galera do YouTube aí também. Ontem eu fechei a live e aí eu fui fazer os pagamentos do canal. Dos editores, thumbmakers, designers, etc e tal. E aí como é bastante gente, eu acabei demorando para realizar esses pagamentos. Localizar a chave Pix um por um, os valores, tudo certinho. Aí eu falei, pô, depois que eu terminei já era umas 9 horas da manhã. Vou depositar aqui 500 dólares no CSGO.net. Para tentar ganhar alguma coisa para sortear para a galera. E consegui. Depositei 500 dólares e esse aqui foi o resultado. Aqui, não fui dormir até agora. Estava fazendo os pagamentos do canal. Eu falei, ah, vou botar aqui 500 em dólar para tentar alguma coisa. Olha o que eu ganhei para vocês, guys. Vai um pouquinho mais do lado da câmera. Vai um pouquinho mais do lado da câmera. Vai um pouquinho mais do lado da câmera. Baioneta Marble Fade. Olha aqui quanto eu depositei. Um pouquinho para a direita. Aqui é para eu ver o horário, vai. Eu depositei 500 dólares. Ainda tenho 300 de saldo. E já ganhei uma Baioneta Marble Fade para vocês. E uma M4 Asimov de quase 500 reais para sortear para vocês também. Então, Baioneta 705 mais essa M4 aqui de quase 500 pilas. CSGO.net, cupom Profit, né, irmão? 30% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Peguei a Baioneta que depositei 500 dólares. Ganhei a Baioneta. Ela vale 4.600 reais. Eu vou sortear ela para vocês aí em breve. Olha só como ela veio linda. Muito fera mesmo, né? Em breve o sorteio dela para vocês aí. Com essa grana eu ainda ganhei uma... Com esses 500 dólares, uma luva fade na caixa Saulo Minim e uma navaja. Uma navaja aqui que eu ganhei na caixa Ship Knife Minim. Então com 500 dólares eu já tinha ganho uma navaja, uma baioneta e uma luva fade. Aí eu vim aqui, ó. Vou até mostrar no histórico de pagamentos. Eu fiz um D, ó. Foi 500. Tá vendo aqui, ó. 500. Perfeito. Às 9 horas da manhã. Perfeito. Aí eu depositei mais 500. Nesse outro depósito de 500, eu não ganhei nada. Porque eu meti o louco. Aí eu falei, ah, mano. Vou meter um pouco mais o louco. Depositei mais 477. Que era justamente para dar uma arredondada no saldo, tá ligado? Aí eu meti o louco. Ó, acabou de chegar a navaja aqui. Meti o louco e esse aqui foi o resultado. Meu Deus. Mano, alpe de prince. 2.810 dólares. 2.810 dólares. É uma alpe de mais de 15 mil reais aí frente. Mano, eu tô em choque. Eu estou oficialmente em choque. Depois disso, eu ganhei... Aí eu ganhei essa alpe. Aí eu abri mais algumas invisible, não veio nada. Aí eu vim e comecei a abrir sal luminim. E aí veio essa shadow daggers que eu vou fazer sorteio da meia-noite para vocês. Tanto dessa shadow daggers quanto dessa navaja sorteios da meia-noite. Inclusive... Caramba, guys. Uma shadow daggers freehand. Tá o mesmo preço de uma navaja floresta boreal. Pra mim, a shadow daggers freehand é muito superior. A navaja que subiu muito preço ou a shadow que caiu? Acho que a navaja subiu, hein? Tá rolando um submundo das navaja aí que a galera tá fazendo boom no mercado, velho. Deixa eu mostrar pra vocês essa alpe de prince lá dentro do jogo. Vocês vão ver o quão linda essa alpe veio. E eu vejo uma provável valorização nela também. Então vai ser duas... Tem duas hipóteses nessa alpe. Eu não vendo ela. Ou eu vou sortear pra vocês em breve. Ou eu vou guardar durante um tempo aí. Porque eu tô achando que ela pode vir a valorizar. Primeiro ponto. Esses adesivos estão tampando a skin. Que pô, custa mais de 15 mil reais e eu vou tampar com um monte de adesivo. É foda, né? E outro é que esses adesivos são super baratos em relação ao preço da skin. Então não é aquele adesivo dourado caro. E elas são adesivos dourados meio badaras, digamos assim. Porque é do RMR 2020. Não rolou hype em cima desses adesivos. Eles estão bem baratos. Também float 0.26. Tá no meio termo ali da Field Tested. Não veio nem float perfeito, nem float fodido. Veio bem no meio termo. Super god. Mano, faltava essa alpe pra minha coleção. Porque eu tenho a alpe Dragon Lore. Eu tenho a alpe Gangneer. Eu tenho a Medusa. Eu tenho a Hydra. Não! Eu não tenho a Hydra. A Hydra vai embora mês que vem. Eu vou sortear a Hydra mês que vem. Vou ter que buscar outra Hydra. Ai, mano. Só sei que hoje eu forrei pra caramba. Essa alpe aqui tá valendo 16 mil reais. Ela no Pix é 12 mil reais. Mais 35%. É 16.200, mais ou menos. Mais... Tem que clicar no mais. Eu tô esquecendo de clicar no mais, velho. 4, 4, 8, 4, 5, 8, 9, 1, 4, 11, 700 e 700. 24.048. 4.425 dólares. E eu realizei um depósito de 1.477. 8 mil reais virou 24 mil reais. Mesmo se der ruim, eu tô na gude, vou depositar 600 dólares. Que aí vai dar mais ou menos 2 mil. E no pior das hipóteses, a gente fez 2 mil virar 4 mil. Se a gente ripar tudo, que também tá lindo. Então, fé. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro o que eu tava afim de fazer quando eu depositei. Minha ideia era buscar mais um item pra sortear pra vocês aqui na casa dos 750 dólares. Mas, cara, é um beat free hand. É forte. Vamos tentar umas 18 vezes aqui. E aí vai dar exatamente 600. Se ela não vier, a gente começa a ir atrás da Alp. E a gente mete o louco mesmo. Se ripar, ripou e boa, tá ligado? Se a gente já tá no Profit infinito mesmo. 39. 60. Salve, Saulinho. Boa noite. Ontem eu ganhei o sorteio da meia-noite do agente. Muito obrigado. Você é o melhor. Tamo junto, irmão. Eu que agradeço por usar o cupom Profit aqui no CSGonete. Tu assustou na hora que chegou o agente do nada na sua conta? Ou você já sabia que era do sorteio da meia-noite? Você ficou meio bugadão? Tipo, nossa, da onde veio esse agente? Assustou, assustou, velho. E foi logo o agente mais top que tá tendo. O Sir Daryl Blue de Miami Daryl. Acho que é isso. O Miami, o Miami. Nossa, 94. Já veio um 94, um 95. A gente precisa do 99. Bora, guys. Só mais quatro tiros nessa carambite. E a gente vai tentar Alp, Desert e Hydra, mano. Mas já que a gente tá pelo Dream mesmo, vamos querer. Nossa, 92,99. Isso aqui foi, pô, sacanagem. 9, 2, 9, 9. Era só mudar esse 2 com esse 9 ou com esse 9. Qualquer 9. Bora, agora a gente vai em busca de uma Alp, Desert e Hydra. Vocês são malucos, velho. Ah, aqui vai dar merda. Vai embora, vamos querer. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Tô nem vendo, tô nem vendo. Ah, guys. Eu depositei 2k dol hoje. Saquei 24 mil reais, não é isso? Eu tô na good. Agora, se vier essa Alp, eu tô mais feliz ainda. Eu achei que ia apagar pra caralho, pô. Esse aqui foi a mais. O que foi esse aqui? Esse aqui a gente sabe que vai passar. Tá ligado? Mas aquele ali não deu pra saber, não. Eles estão se reinventando nos bait, velho. Eu vou falar pro gringo acabar com esses bait. É, mas foda que foi nós que pediu pra colocar bait também, né? Pra ter mais emoção. Quem que teve essa ideia de jirico quando eu pedi pra ele? Fui eu que tive a ideia? Não, não foi. Não fui eu, não. Mano, a gente tem poucas tentativas. Tamo arriscando alto. Mas se não pagar, não tem importância. Vem. Paga! Eu achei que ia pintar. Tá vendo? Isso que é legal. A gente acha que não vai pagar, mas paga. Aí a gente acha que vai pagar e não paga. CSGO.net. Cupom. Profite. 30% de bônus no seu depósito. Paga! Olha, lá veio o souvenir. O quê? Com adesivos? Uxi, tem uns adesivos legais nela aqui, viu? Tem Titan. Não é dos Titan mais caro, mas vale algo. Aí, ó. 270 pila. E esses dignitas? Mais 300 e poucos reais, velho. Legal. E veio com uma frase pro chat. O chinês mandou aí. O tempo passa e a cidade é tão jovem quanto os jovens. O vento varre o sol potente e ainda permanece no entardecer. Entenda se você entendeu. Deixa eu ver essa álcool lá dentro do jogo. Ó, ó, ó. Ela veio veterana de guerra com float bom. 0.48, um float ok. A veterana de guerra começa no 0.45, então veio bem próximo ali. Foda que eu não sei se eu gosto da veterana de guerra com float bom. Porque parece que com float bom, ela fica mais feia do que com float ruim. Se você não quiser, pode me mandar. Eu não quero não, velho. Vou sortear ela em breve aí. Ah, isso tem 125 dólar pra nós tentar ganhar alguma outra coisa. Nós zupou aqui no evento um nível, né? Tendo assim, a gente ganhou um grande desconto em uma caixa de até 105 dólares. E também uma caixa de graça de 16 dólares. Tá, vamos primeiro abrir essa caixa gratuita de até 16 dólares, ó. Ai, podia parar na P90, né? Essa P90 é carona. Agora a gente tem 75% de desconto em uma caixa de até 105 dólares. Tem a Monte Everest, que é 102. Eu acho que ela é a que mais chega próximo desse descontaço que a gente tem. Uh, é cara! 127 dólares! Ela não vai estar disponível. Eu vou pegar uma faca pra sortear pra vocês. Vocês preferem a Falcon Rust Coach? Uma Ursus Forest de Pet? Tanto faz, Sal? Ah, gostei do tanto faz. Eu vou na mais cara. E, mano, ainda tem 108 dólar pra nós tentar alguma outra coisita. Saulo, tá faltando fazer aquele conteúdo abrindo todas as caixas do SES Cigonete. Então, só que esse conteúdo, há alguns anos atrás, 2 mil dólar fazia. Hoje em dia não faz mais, né? Tem caixa de mil dólares. É, o bagulho tá difícil. Tu já fez essa conta, Sal? Nunca fiz, velho. Entrou umas caixas com temática de criptomoedas, irmão. Tem uma caixa lá que é 400 e lá vai cacetada dólares. Aí a outra é 200 e lá vai pedrada dólar. Tem muita caixa, muito cara. Opa! Mais uma faca pra vocês! Ela não tá disponível. Eu vou pegar pra vocês uma... Alpia se move pra dar uma variada, né? 50 dólar ainda. Quer saber? Ah, vou abrir essa caixa aqui. Dane-se. A Doppler ira. Ah, vocês querem acabar comigo mesmo, né? Toma, então. Foi. É o quê? Ah lá! Gote, irmão. Você é louco, porra. Aí, ó. Alpia se move. Vai pra sorteio da meia-noite também. E aqui a gente vai trocar essa Gutsch Doppler por uma. Mano, eu acho a Shadow Gamma Doppler fortíssima. Vocês concordam? Ou a M4 Print Stream? Mano, a Print Stream tá virando skin. Tipo, subiu de patamar a Print Stream, né? Aí, mano. Chegou tudo. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto que nós ganhou. Mano, essa Alp Desert Hidra tá R$9.484,00. Mais essa faca R$8.39,00. Mais essa Alp R$8.39,00. Caralho, R$8.39,00 e R$8.39,00 é o mesmo preço. Essa daqui R$1.287,00. R$12.449,00. Mais o resto. Tinha dado quanto o resto? R$24.48,00. R$36.000,00, velho. E eu depositei R$2.077,00. Foi tipo R$11.286,00 pra R$36.500,00. Bom, guys. CSGO.net, cupom Profit. Já deixa eu colocar essas duas skins aqui. E, mano, pra vocês verem. O sorteio da meia-noite, eles são valores menores todos os dias. Só que se você colocar no final do mês, dá uma grana forte, né? Paulo, como faz pra participar desse da meia-noite? Vou mostrar agora. Basicamente, o sorteio da meia-noite. Qual a diferença do sorteio da meia-noite pro sorteio diário? O sorteio diário, assim como o sorteio especial e o sorteio mensal, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então, se você depositar R$10,00, você tem R$10,00. Se você depositar R$100,00, você tem R$100,00. Só que, no dia 28 do 8, teve a ideia de utilizar essa plataforma que o CSGO.net criou pra gente de fazer um sorteio diferente, onde todos têm a mesma chance de ganhar. Então, se você depositou R$1,00, pelo menos, usando o cupom Profit no dia em questão, no caso, hoje, dia 27, ontem, no caso, né? A gente tá fazendo. Sempre a gente faz, por exemplo, no dia 28, a gente faz o sorteio do dia 27. Se você depositou R$1,00 ou mais, você tem a mesma chance de ganhar que todo mundo. Ah, Sala, eu depositei R$1.000,00, eu não vou ter nenhuma chance a mais de ganhar esse sorteio? Esse sorteio da meia-noite, não. Você vai ter no sorteio diário, no sorteio mensal, no sorteio especial. Que não, nesse daqui, todos que depositarem usando o cupom Profit têm a mesma chance de ganhar. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus, forramos a boa. Saímos com a Alpe The Prince, saímos com uma Alpe Hydra, uma Alpe Asimov, uma M4 cadeira de caractere, mano. Foi a partir desse M4 aqui, dia abençoado demais. Que sacudo. Que sacudo.net, cupom Profit.net, 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 cupom Profit. Obrigado.